És a nossa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está tudo vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é a tua palavra que não pode mentir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Manifesta o teu perdão e poder E assim vamos te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Manifesta o teu perdão e poder E assim vamos te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus Para sempre, ó meu Deus E aí galera, beleza? Estamos de volta a mais um PG Música e Palavra Morte com condicionado tá ligado Ar condicionado, né? Você viu só que legal Tudo bem aí com vocês? E é um prazer estar de volta falando com vocês Ministrando o louvor, a palavra com vocês Essa música, eu tinha comentado dela semana passada, né? Fiz um pedacinho dela aqui pra vocês Hoje eu resolvi tocar Ela tava aqui no estúdio Ouvindo alguma coisa antiga e tal E resolvi fazer essa canção Inclusive essa música fará parte do meu novo CD acústico Que vai ser gravado e lançado no ano que vem Em nome de Jesus, beleza? Hoje eu queria ser rápido, sucinto Eu tô aqui no estúdio Resolvi fazer num ambiente diferente Resolvi mostrar um pouco pra vocês Como é o meu dia a dia aqui dentro dessa sala Ou dessas duas salas que tem aqui Do outro lado tem uma outra salinha Que depois a gente vai pegar uma imagem Só pra vocês terem ideia ali A gente filma uns pedacinhos Tá mó bagunça lá Tem um monte de amplificador Um monte de instrumento lá jogado A gente tava fazendo algumas gravações Há um tempo atrás aí E eu resolvi fazer aqui Na verdade, confesso pra vocês Que eu com um pouco de preguiça Um pouquinho de preguiça Porque tinha que montar tudo lá na sala No esquema que a gente faz Eu já estava aqui no estúdio Eu já tava fazendo o projeto, o trabalho E eu achei interessante mostrar um pouco Como eu disse pra vocês Como a gente trabalha Onde é o ambiente E ficou por isso mesmo Tá bom, galera? Bom, hoje na verdade eu tô passando mais Pra dar um oi pra vocês Pra trazer um pedacinho de uma música Uma canção Não tenho nada em específico Assim Poxa, alguma coisa que aconteceu Essa semana Alguma coisa diferente Acho que o que eu tinha que ter falado Durante esses dias aí Foi sobre um novo CD Já falei Queria tocar essa canção Falar que essa canção fará parte De uma forma bem mais Como é que eu posso dizer Bem mais elaborada, claro Eu fiz aqui um voz e violão Pegando aqui Inclusive fiquei umas três vezes Tentando acertar direitinho a música Porque a cabeça tá Acho que meu cérebro tá meio lerdo Não sei o que tá acontecendo não Queimaram alguns neurônios É só Jesus na minha causa Mas eu queria deixar um texto com você Na verdade É um texto muito curto De um sermão de Jesus Que é o sermão das bem-aventuranças Que a maioria aqui Conhece Jesus Conhece a palavra Sabe do que eu tô falando Mateus 5 Mas eu queria deixar Um versículo aqui Desse capítulo todo Que se discorre depois No capítulo 6 No capítulo 7 também Mas no capítulo 5 Do verso 8 Diz assim ó Bem-aventurados os limpos de coração Porque verão a Deus Só isso Bem-aventurados os limpos de coração Porque verão a Deus A gente começa a ver muitas coisas Hoje em dia A gente vê que as pessoas Limpam a superfície Elas limpam o seu estereótipo Elas colocam uma boa roupa Muitas pessoas Já viu esses programas de De moda Que as pessoas Reinventam o visual da pessoa Transformam o visual da pessoa Isso é legal né A gente tá falando Sobre esse tipo de coisa Essa situação É um outro projeto Não tem nada a ver Assim com o que eu tô falando Só dei uma ideia Uma comparação Que muitas vezes A pessoa chega lá Toda maltrapilha Ou mal vestida E aquele consultor Ou consultora de moda Vai lá e veste a pessoa Isso é muito legal Isso acontece no dia disso Acontece com a gente A gente procura melhorar Mas a grande verdade Da nossa vida mesmo Independente de você Ser cristão ou não Porque todos nós Nascemos pelo fôlego De vida de Deus A grande realidade É a seguinte Como está o nosso coração Será que o nosso coração É limpo Pra poder Se achegar Até Deus Será que aquilo Que nós vivemos Dentro de nós Será que aquilo Que nós somos Lá dentro Da nossa intimidade Do nosso intelectual Do nosso sentimento Do discernimento Que nós temos Será que o que nós somos No interior Onde as pessoas Não conseguem olhar E ver Será que aquilo lá Deus consegue se agradar Porque a Bíblia fala Que só verá Deus Aquele que tem Um coração limpo Lá em Salmos Também fala Que aquele que tem Um coração limpo E mãos puras Verá o Senhor Então assim Jesus está dizendo isso Muito claramente Não adianta você maquiar Uma história Não adianta você Se vestir de crente Ou você se vestir De música gospel Ou se vestir de pastor Ou se vestir de Sei lá Do que é que você Queira se vestir E eu estou Dizendo isso pra mim também Não adianta nada A gente querer ter Uma roupa Cristocêntrica Se a nossa alma Se o nosso coração Se a nossa verdade Da intimidade Não estiver com Deus Eu queria deixar Esse desafio pra você Pra que você analisasse Pensasse A sua vida Independente de você Estar vivendo um tempo bom Um tempo ruim Isso é normal Na vida de todo mundo Eu por exemplo Estou vivendo um tempo Muito difícil Acho que Pelo menos eu Não sei vocês Acredito que muita gente Mas a gente está vivendo Um ano tão difícil De tudo que a gente está passando Na nossa vida Como nação Como povo Como ser humano E principalmente Como brasileiro Então a gente tem As nossas dificuldades Os nossos problemas Eu não vou ficar aqui Contando pra vocês Os meus problemas Eu quero dizer pra vocês Que existe um Deus Que cuida de mim Durante os meus problemas Isso não quer dizer Que Deus vai tirar os problemas Muitas vezes Ele vai tirar Porque é A praza de Deus Fazer isso Mas muitas vezes Ele quer que eu passe por isso Pra que eu cresça A madureza Mas ele vai estar comigo Sofrendo comigo Junto comigo Cuidando de mim Segurando na minha mão Mas isso No fundo No final de tudo A gente tem que olhar E pensar assim E o meu coração Como é que ele está Como é que está a minha vida Como é que está a minha alma A verdade do Senhor Na minha vida Será que ele pode olhar pra mim E andar comigo Ou ele pode apenas olhar pra mim De longe E falar assim Eu não posso compactuar com você Porque a tua alma É mentirosa Porque o teu caráter Lá na intimidade O teu coração não é verdadeiro O teu coração não é puro Como está o teu coração Como anda a tua vida De intimidade Não com Deus Com você em primeiro lugar Porque você só consegue Andar com Deus Eu e você só conseguimos Andar com Deus Se o nosso caráter Se o nosso coração Estiver limpo Foi isso que Jesus disse lá No versículo 8 Do capítulo 5 de Mateus Quando ele começa a falar Sobre as bem-aventuranças Então que o meu coração E o teu Esteja Que nós estejamos prontos E dispostos A limpar o coração Naquilo que é necessário Pra que a gente possa Ver a Deus E andar com Deus E caminhar com Deus Todos os dias Não apenas por um momento Não pra mostrar pros outros Você pode mudar a sua roupa E colocar a roupa Mais crente possível A roupa mais espiritual possível Colocar a imagem Mais espiritual possível Convencer todo mundo Até mesmo da sua família Seus pais Seus amigos Quem quer que seja As pessoas mais próximas Mas se a sua intimidade Se o seu coração Não for verdadeiro Deus não conseguirá Andar com você Pense nisso Você pode mentir Pra todo mundo Mas de Deus Você jamais vai se esconder Eu e você Jamais conseguiremos Nos esconder de Deus Valeu galera Hoje é Essa mensagem Que eu tenho pra você A palavra Que o Senhor colocou No meu coração Hoje é um dia Mais rápido Normalmente vocês estão Acostumados a eu falar Pra caramba Eu falo pra caramba Mas hoje eu estou Mais clean Mais devagar E eu queria deixar Essa mensagem com vocês Que é muito profunda E eu espero que seja Verdadeira pra você E alcance a tua vida Em nome de Jesus Valeu Se inscreve aqui no canal A gente está trazendo Toda semana Uma novidade Com esse projeto A gente tem Algumas ideias Que foram faladas Já com A nossa produção Com a gravadora Com a som livre E o ano que vem Em relação Ao nosso novo CD E DVD acústico Como eu disse Provavelmente Ele será lançado também Mas a certeza é o CD A gente vai fazer Alguma coisa Novidade Algum Algum pré-lançamento Alguma coisa aqui No canal do YouTube Neste canal Colocando alguma coisa inédita Antes do CD ser lançado Então preparem-se Esperem que em breve Vocês terão novidades E no futuro Vocês terão Não só novidades Mas como é que eu posso dizer Um pré-lançamento Aqui Pra aqueles que curtem O nosso canal Que estão se inscrevendo Que já se inscreveram E sabem de todas as novidades Que acontecem Tá bom galera? Obrigado Deus abençoe vocês Até breve E eu vou terminar Com um refrão Eu coloquei minha paleta Em algum lugar Eu coloquei aqui Deixa eu tomar um gole d'água Tá gravando aqui ainda? É 11 minutos hoje Hoje tá dando menos Tá vendo? Como eu tô sucinto hoje Econômico É Vou terminar com uma canção Que tá no CD Nova Vida Lançada em 2014 A gente toca ela bastante Nos eventos Eu não lembro De ter tocado essa canção aqui Se eu já toquei Eu vou repetir Mas eu não lembro Procurei e não achei Chama-se Verdadeiro Adorador E já toquei? Não né? Falando com o Arthur aqui gente Às vezes não estão vendo Quem tá ali Olha o Arthur Mas eu vou tocar então Verdadeiro Adorador Tá bom? Tá no meu CD Nova Vida Se você quiser conhecê-lo Entra na internet Ou então você pode Colocar no Spotify Ou no iTunes Inclusive meu CD 7 também Que é o mais recente CD Lançado Pela Som Livre Está em todas as plataformas No Deezer No Spotify No Apple Music Bom Em todas Google Play também tem né? Chama Google Play Não é isso? É que eu sou fera demais Na área digital Mas você pode baixar Todos esses CDs Ter na sua Na sua lista E curtir as músicas Tá bom? Mas essa música em específico Tá no CD Nova Vida Lançada em 2014 E ela chama-se Verdadeiro Adorador E ela tá baseada No livro de João No capítulo 4 Quando Jesus olha Pra aquela mulher e diz Mulher Eu sei quem você é Eu sei que você já teve Cinco homens E nenhum deles Era o seu marido E esse agora É o seu sexto homem Mas eu digo pra você Se você beber Da água da vida Que eu tenho pra te dar Só tô contextualizando Tá gente? Trazendo pros dias de hoje Aqui O que Jesus disse ali Se você beber da água da vida Você jamais terá sede Porque os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em espírito E em verdade E é isso que essa canção fala A gente vai ministrar com vocês agora Beleza? Deus abençoe a todos E até semana que vem Com mais um PG Música e Palavra Fiquem na paz Valeu! Sempre que olhar No teu altar Eu estarei lá Frustrado aos teus pés Pai, quero te tocar Quero me entregar A ti sem reservas Não quero estar em outro lugar No santo dos santos Eu me renderei Adorarei Em tua presença me quebrantarei Poderoso Grandioso Meu Senhor Me rendo aos teus pés Com tudo que sou Encontra em mim, ó Deus Um verdadeiro adorador Digno tu és Da minha adoração És o meu maior tesouro Deus tu és Minha canção Minha canção Valeu galera Até mais Tchau! 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 Tchau!